Olá, começamos o programa SP Tape, apresentando a você, via web, diretamente de São Paulo, a segunda Bienal Internacional Grafite Fine Arts. A exibição demonstra trabalhos de artistas nacionais e internacionais na arte urbana mundial. São ao todo 13 países, sendo só do Brasil, nove estados participantes. Painéis, instalações, telas, fotografias, pinturas, esculturas e muito mais. A Bienal Internacional do Grafite acontece aqui no MUBI até o dia 22 de fevereiro e a entrada é gratuita. Próximo programa, um novo lugar, uma nova dica.